Oi gente, palmas no WhatsApp pra quem está me assistindo, mais palmas ainda pra quem já deixou o like no começo do vídeo Então gente, no vídeo eu estou aqui com a minha amiga Sofia Oi gente, ela também tem um canal no Youtube Então gente, ela é brasileira, mas ela é mais italiana do que brasileira Ela mora aqui na Itália E ela tem um canal aqui no Youtube Então eu vou deixar pra vocês aqui nos cards ou aqui na descrição do vídeo O link no canal dela pra vocês darem uma passadinha lá e se inscreverem Bom gente, hoje a gente veio experimentar umas comidinhas bem diferentes Um vídeo como aquele que eu fiz com a minha mãe E hoje estamos com o meu coleguinha Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? E no vídeo de hoje eu vou experimentar algumas comidinhas com a minha amiga Sofia Como eu fiz no vídeo com a minha mãe Vamos ver no que vai dar As coisas são doces Então, o que que é isso? Meu Deus Tem isso aqui que é tipo uma geleca rosa Chamada Snoot Squeezy Candy E é de morango Parece slime Isso, parece slime mesmo E ontem ela tava saindo Então... E depois temos uns doces variados Temos esse hambúrguer Temos... Deixa eu ver... E é da Trolli Eu amo a geleia da Trolli E tem um goleador Tem... É chiclete Isso Chiclete da Big Bobble De diversos sabores E por último Balinhas do Lobo Alberto Que é do Lobo Alberto Mas então, sem mais longas Vamos lá começar Bom, gente As batatinhas eu vou deixar pra abrir com vocês no próximo vídeo Mas ela já abriu mesmo Então, tá bom? Mas... Vamos lá Vamos começar pelas coisas doces Uhum Tá Tem só doce aqui Tem só doce aqui É Ui Nossa Senhora Então, vamos começar Por uma coisa aqui Vamos começar pelo hambúrguer da Trolli Muito rofinho, gente Agora o negócio difícil aqui vai ser tentar abrir, né? Anda, gente, comer Vamos mostrar esse hambúrguer pra vocês Ai, que cheirinho gostoso Nossa Senhora Bom, veio o pão aqui em cima Com as sementes Pão, tomate, queijo E o alface também Vem tudo aqui, ó Muito fofo Então, eu vou Se dar uma mordida e o lado Não, mais fácil assim Pegar dinheiro pra lodo Ai, ai, ai Pega um pãozinho, ó Um pãozinho Pãozinho Toma um pãozinho Vou pegar outro pãozinho Vamos lá 3, 2, 1 e Normal É bom Eu vou deixar o resto das verduras aqui Pra que a gente come depois Agora a gente vai experimentar o goleador Da coleção Fiz e soft Gente, tem as coisas do Brasil O goleador E é o número 9 O que foi isso? Fala bem minha mãe, gente Estrapalhar o vídeo Não é mesmo? Gente, agora Então A bolinha aqui Do goleador É bem diferente Tipo Não tem uma forma exata Parece goleador O que é isso? Ah, gente É uma bandeira Entendeu? Assim Tá Mas vamos lá experimentar Com aí Eu ainda comendo queijo Boa É azedo Boa Eu dou 9 10, 9 Eu dou 8,5 Eu amei essa O parque amarelo tem um gosto de banana Vamos experimentar isso aqui logo Porque como os outros são chicletes Não Nossa Eu comi um monte disso Isso é chiclete? Não Ah, então vamos comer É bala Você vai comer um negócio do Lula Palberta Tem maçã Palpordela Gente, olha aqui Ele vem com um retrato aqui Com uma carinha que tampa a minha cara A cara eu subi, gente Olha Então esse aqui é vermelho E vamos experimentar É um pouquinho duro esse aqui Balinha gomosa normal, gente 8 Também é 8 Não tem nada assim Um diferencial Então Agora Então Agora Vamos experimentar isso aqui Eu acho que não vai ser bom Tô sentindo assim Que não vai ser bom Sabia? Por quê? Eu acho que não vai ser bom Eu não sei Mas eu acho que não vai ser bom Eu acho que não vai ser bom Oi, passarinho Oxi Gente, as iludidas A gente achou que ia ser rosa Mas não é rosa É um transparente Parece cola Verdade Tô com medo de comer isso aqui agora Mas tá pronta Vamos dar primeiro pra Sofia Porque se for ruim Aí ela experimenta primeiro Mas coloca aqui Tem que abrir a boca Pronta Pronta Olha o nariz dela Menina Caiu aqui Eu tô tirando É bom? Dá pra sentir nada Bota aqui em seu vinho Tem aqui no seu nariz Isso eu quero pra experimentar Não É como na imagem Tipo Me laço tudo no nariz Depois na boca Gente, eu vou experimentar aqui O sabor Não sei Não tá descendo Ok, agora vai Não tá Pra mim é normal Eu imaginava que nós podia brincar com ele É bom, gente? Sim, é bom E agora Pra mim a coisa mais boa foi essa Por último Vamos experimentar cada uma Uma Big Bubble Que é um chiclete De um sabor diferente Quer experimentar qual? Você? Você? Então, calma aí Esse aqui é o Drácula E esse aqui é o Fragolic Qual você quer? Morango Ah, ela deixou comigo pior Entendeu? Não Coca-Cola é o bom Esse aqui não é Coca-Cola Uhum Como não? Coca-Cola Coca-Cola, gente Será? Ô, já comi um monte desses Primeiro que eu não sei abrir Isso aqui Então, gente A gente acabou de ver Que tem outro de melancia Também Depois me vai experimentar Então, o meu É marrom Ela disse que é de Coca-Cola Agora eu acho que é de Coca-Cola Esperamos É Coca-Cola E dela é? Mostrei É rosinha Muito bonitinho Tá, então vamos lá 3, 2, 1, go É de Coca-Cola Hum Tem um negócio amarelo, hein? Eu gostei muito O que é isso? O que é isso? Mas não é bom Porque sem dentro não é Agora o gosto tá melhor Então, gente Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Sejam gostado E Não sei Se inscrevam no canal da Sophie Que não vai estar aparecendo aqui em cima Pra vocês Mas então, gente Foi, espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixem o Like Se inscrevam aqui no canal Se inscrevam no canal da Sophie Comentem aqui embaixo Se vocês querem mais vídeos Com essa pessoa linda e maravilhosa E também compartilhem esse vídeo Com todos os amigos de vocês E me sigam nas redes sociais O meu Instagram vai estar passando aqui em cima Pra vocês Arroba o canal Andaram que era mais rápido Aqui embaixo Não sei Mas é isso, gente Beijos Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau